Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos começando agora a nossa transmissão online e eu quero desejar a você uma boa noite, você que está aí na sua casa, juntamente com a sua família, você é o nosso convidado para estar conosco nesse momento, abrimos a Palavra de Deus e para sabermos o que Deus tem para falar no nosso coração esta noite. Eu quero convidar você nesse momento para que juntos nós possamos louvar o nome de Deus cantando o hino, vamos lá? Os céus proclamam as obras do eterno, galáxias cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória e como em toda a criação Do grão que faz a vida lhe romper O esplendor invisível faz nascer E uma voz com sons de glória E como em nosso coração Diante Dele nos rendemos É tudo por Ele Tudo por Ele A Ele é glória E para sempre É tudo por Ele Tudo por Ele Em oração Em oração E na palavra Seguiremos Em um só corpo Rendido a missão E nossa voz Com sons de glória Irá romper Irá romper Irá romper A escuridão Diante Dele Nos rendemos É tudo por Ele Tudo por Ele A Ele é glória E para sempre É tudo por Ele Tudo por Ele Amém, a honra, a glória e o louro Que o reino seja em nós E nossa vida Só por Ele A Ele é a honra, a glória e o louro Que o reino seja em nós E nossa vida Só por Ele A Ele é a honra, a glória e o louro Que o reino seja em nós E nossa vida E nossa vida Só por Ele Diante Dele Nos rendemos É tudo por Ele Tudo por Ele A Ele é glória E para sempre É tudo por Ele Tudo por Ele Tudo por Ele A Ele é glória E para sempre É tudo por Ele Tudo por Ele Tudo por Ele A Ele é a honra, a glória e o louro A Ele é a honra, a glória e o louro Que o reino seja em nós E nossa vida Só por Ele Como é bom louvar o nome de Deus, não é mesmo? Nós estamos juntos nesse momento Você cantando aí, a gente louvando aqui Que Deus possa ser exaltado nesse momento Amigo, antes de a gente abrir a Palavra esta noite Eu queria dizer a você Na verdade, transmitir um recado Você que tem vontade de estudar a Bíblia Você que tem vontade de conhecer a Palavra de Deus E principalmente nesse momento Que a gente não pode sair de casa Eu quero dizer uma coisa para você Nós temos como lhe oferecer esse estudo Ou dar para você esse estudo Online Através do WhatsApp Então se você tem o desejo de conhecer a Palavra de Deus Através do WhatsApp Eu queria que você deixasse seu contato conosco Você pode entrar na página Na nossa página do Facebook Da Igreja Adventista Do sétimo dia aqui de Jussara Deixar o seu contato E em seguida nós entraremos em contato com você Adicionarei você a um grupo Para começar os estudos bíblicos Através do WhatsApp Você é nosso convidado Para participar desse curso bíblico conosco, ok? Vamos então a esse momento A Palavra de Deus Eu queria convidar nesse momento A todos Para que juntos Nós possamos Elevar uma prece ao nosso Deus Vamos lá? Querido e bondoso Deus Nós estamos aqui esta noite O Pai Alegres Felizes Por termos a oportunidade De ouvir a sua voz Pedimos ao Pai Que neste momento A Tua Palavra Seja aberta Pai E ao abrirmos a Tua Palavra Esta manhã Que o Senhor possa falar Querido e bondoso Deus Nós estamos aqui esta noite Reunidos Senhor Cada um em sua casa Mas unidos de coração E ao abrirmos a Tua Palavra Esta noite Pai Que o Senhor possa falar O nosso coração Que o Senhor possa sanar A ansiedade A angústia Que quem sabe Alguém esteja passando Neste momento Nós pedimos orientação Do Teu Santo Espírito E direção Para que a gente possa entender E ouvir a Sua voz Falar ao nosso coração Nós te pedimos por estas bênçãos E agradecemos Em o nome de Cristo Jesus Amém Olá Seja muito bem-vindo Nós estamos começando Agora a nossa transmissão Online E eu quero desejar a você Uma boa noite Você que está na sua casa Juntamente com a sua família Você é o nosso convidado Para estar conosco Neste momento Abrimos a Palavra de Deus E para sabermos O que Deus tem Para falar ao nosso coração Esta noite Eu quero convidar você Neste momento Para que juntos Nós possamos louvar O nome de Deus Cantando um hino Vamos lá? Os céus proclamam As obras do eterno Galáxias cantam De sua imensidão E uma voz Com sons de glória E glória em toda a coração Do grão que faz A vida e o pé O esplendor invisível O esplendor invisível O esplendor invisível faz nascer E uma voz Com sons de glória E com o nosso coração 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 Diante dEle Nos rendemos É tudo por Ele Tudo por Ele Tudo por Ele A Ele é glória E para sempre É tudo por Ele Tudo por Ele E com o nosso coração Em oração E na palavra Seguiremos Em um só corpo Rendido a missão E nossa voz Com sons de glória, irá romper a escuridão. Diante dEle, nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória, e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Amém, a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós. E nossa vida só por Ele, amém, a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós. E nossa vida só por Ele, amém, a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós. E nossa vida só por Ele, diante dEle, nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória, e para sempre, é tudo por Ele. A Ele a glória, e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória, e para sempre, é tudo por Ele, amém, a glória e o louvor, que o reino seja em nós. Nossa vida só por Ele, amém, a glória e o louvor, que o reino seja em nós. Não é mesmo? Nós estamos juntos nesse momento, você cantando aí, a gente louvando aqui, que Deus possa ser exaltado nesse momento. Amigo, antes de a gente abrir a palavra esta noite, eu queria dizer a você, na verdade, transmitir um recado. Você que tem vontade de estudar a Bíblia, você que tem vontade de conhecer a palavra de Deus, e principalmente nesse momento, que a gente não pode sair de casa, eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos como lhe oferecer esse estudo, ou dar para você esse estudo, online, através do WhatsApp. Então, se você tem o desejo de conhecer a palavra de Deus através do WhatsApp, eu queria que você deixasse seu contato conosco. Você pode entrar na página, na nossa página do Facebook, da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Jussara, deixar o seu contato, que em seguida nós entraremos em contato com você, e adicionarei você a um grupo para começar os estudos bíblicos através do WhatsApp. Você é o nosso convidado para participar desse curso bíblico conosco, ok? Vamos então a esse momento, a palavra de Deus. Eu queria convidar nesse momento a todos, para que juntos nós possamos elevar uma prece ao nosso Deus. Vamos lá? Querido e bondoso Deus, nós estamos aqui esta noite, ó Pai, alegres, felizes, por termos a oportunidade de ouvir a sua voz. Pedimos, ó Pai, que neste momento a Tua Palavra seja aberta, Pai, e ao abrirmos a Tua Palavra esta manhã, que o Senhor possa falar. Querido e bondoso Deus, nós estamos aqui esta noite reunidos, Senhor, cada um em sua casa, mas unidos de coração. E ao abrirmos a Sua Palavra esta noite, ó Pai, que o Senhor possa falar do nosso coração, que o Senhor possa sanar a ansiedade, a angústia que quem sabe alguém esteja passando neste momento. Nós pedimos orientação do Teu Santo Espírito e direção para que a gente possa entender e ouvir a Sua voz falar ao nosso coração. Nós te pedimos por essas bênçãos e agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora a nossa transmissão online e eu quero desejar a você uma boa noite. Você que está aí na sua casa, juntamente com a sua família, você é o nosso convidado para estar conosco neste momento. Abrimos a Palavra de Deus e para sabermos o que Deus tem para falar ao nosso coração esta noite. Eu quero convidar você neste momento para que juntos nós possamos louvar o nome de Deus, cantando um hino. Vamos lá? Amém. 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 Como é bom louvar o nome de Deus, não é mesmo? Nós estamos juntos nesse momento, você cantando aí, a gente louvando aqui, que Deus possa ser exaltado nesse momento. Amigo, antes de a gente abrir a palavra esta noite, eu queria dizer a você, na verdade transmitir um recado. Você que tem vontade de estudar a Bíblia, você que tem vontade de conhecer a palavra de Deus, e principalmente nesse momento, que a gente não pode sair de casa, eu quero dizer uma coisa para você, nós temos como lhe oferecer esse estudo, ou dar para você esse estudo, online, através do WhatsApp. Então, se você tem o desejo de conhecer a palavra de Deus através do WhatsApp, eu queria que você deixasse seu contato conosco, você pode entrar na nossa página do Facebook, da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Jussara, deixar o seu contato, que em seguida nós entraremos em contato com você, adicionaremos você a um grupo para começar os estudos bíblicos através do WhatsApp. Vamos ser o nosso convidado para participar desse curso bíblico conosco, ok? Vamos então a esse momento, a palavra de Deus. Eu queria convidar nesse momento a todos, para que juntos nós possamos elevar uma prece ao nosso Deus. Vamos lá? Querido e bondoso Deus, nós estamos aqui esta noite, ó Pai, alegres, felizes, por termos a oportunidade de ouvir a sua voz. Pedimos, ó Pai, que neste momento a Tua Palavra seja aberta, Pai, e ao abrirmos a Tua Palavra esta manhã, que o Senhor possa falar. Querido e bondoso Deus, nós estamos aqui esta noite reunidos, Senhor, cada um em sua casa, mas unidos de coração. E ao abrirmos a Tua Palavra esta noite, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa sanar a ansiedade, a angústia que, quem sabe, alguém esteja passando neste momento. Nós pedimos orientação do Teu Santo Espírito e direção para que a gente possa entender e ouvir a Sua voz falar ao nosso coração. Nós te pedimos por essas bênçãos e agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria, nesse momento, começar fazendo uma pergunta a você. Como está o seu coração? O que você está pensando? O que você está sentindo? Será que você está com alguma ansiedade, algum temor no seu coração? alguma preocupação? Afinal de contas, tudo isso que nós estamos enfrentando terão alguns resultados, não é verdade? E o que está se passando na sua mente? Bem, eu queria dizer para você que há vários pensamentos que passam em nossas mentes. Segundo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, veja, 40% de todos os nossos temores e ansiedade são com respeito ao futuro. Justamente isso. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está ansioso para saber como vai ser o fim dessa história. 30% está relacionado com o nosso passado. Nós temos muita preocupação com aquilo que já aconteceu. 12% está relacionado com pensamentos, atitudes, né? Coisas que passam assim pela nossa cabeça. 10% com coisas insignificantes da vida diária, do cotidiano. E apenas 8% das nossas ansiedades e temores são reais. Veja, 8% somente são reais. Isso é uma verdade diferente daquilo que a gente tem vivido, né? Sendo que 40% é em relação ao futuro, medo em relação ao futuro, mas 8% só são realidade, são temores reais. Ou seja, são coisas que realmente acontecem que a gente tem preocupação em relação a isso. Veja. Eu acredito que muitas das dificuldades que nós estamos enfrentando, os problemas têm afetado a nossa mente, o nosso coração, têm feito com que a gente busque mais informação, busque conversar mais com as pessoas, com os amigos. E essa é uma grande oportunidade que Deus está nos dando, né? De aproveitar esse momento que nós estamos isolados para melhorar os nossos relacionamentos que, quem sabe, estavam ali fragilizados, né? E também contactar pessoas, conversar com amigos, rever algumas prioridades, né? Então, Deus nos dá algumas oportunidades diante dessas lutas que estamos enfrentando. Veja, o conhecimento humano, ele se desenvolveu muito até hoje. O conhecimento humano, ele vem se desenvolvendo a cada dia. Por exemplo, hoje, transplantes sendo feitos que não aconteciam no passado. Há descobertas que estão sendo implementadas hoje. Há mudanças de hábitos que nós estamos tendo. Há crescimento no nível acadêmico, né? Doutores. Há várias pessoas aparecendo aí com várias informações diferentes, novas, contribuindo para a evolução da sociedade. do ser humano, mas mesmo nós temos todo esse conhecimento, mesmo nós tendo todo o avanço da tecnologia, há uma coisa que nós nunca saberemos. Nós nunca poderemos saber o que irá acontecer amanhã. Nós temos aí a previsão do tempo, nós temos previsões, né? Numéricas de algumas coisas, né? Mas, exatamente o que vai acontecer, nós nunca saberemos. E, quem sabe, essa é uma das angústias que se passam no coração e na mente humana. Por a gente não saber o que vai acontecer. E eu fiquei imaginando, é até bom a gente não saber, na verdade. Porque, imagine, se você soubesse o que irá acontecer daqui a alguns dias, isso te deixaria mais angustiado ou te deixaria mais feliz? Bom, depende do que é, né? Depende do que é a informação. Mas, se for uma informação ruim, você vai sofrer ainda mais, né? Por saber de algo que vai acontecer. Então, veja, Deus trabalha de uma forma muito prática em nossa vida. Ele age na nossa vida diferente daquilo que nós imaginamos. Deus, Ele tem o controle da vida de cada ser humano. Imagine você viajando de avião, quando você olha pela janela do avião e vê a cidade lá de cima. Você observa muitos caminhos, né? Você observa um grande espaço. E é exatamente isso que nós faz com Deus. Deus olha a nossa vida de uma perspectiva totalmente diferente da nossa. E essa perspectiva de Deus, esse olhar de Deus para a nossa vida, Ele nos ajuda a identificar quais são os melhores caminhos para nós. Deus sabe quais são. Ele está olhando para um caminho, Ele sabe, olha, esse caminho não vai dar certo. E Ele tenta, de todas as formas, nos mostrar quais são os melhores caminhos para seguirmos em nossa vida. Por isso, eu queria trazer essa mensagem para você hoje. que veio a um mundo de incertezas e dificuldades em relação ao futuro, mas como nós podemos lidar com essa situação? Há pelo menos três verdades reais dentro da Palavra de Deus. Dentro da Palavra de Deus, há três fatos mencionados, indiscutíveis em relação ao futuro. Há três coisas que a Bíblia afirma em relação ao futuro que são indiscutíveis. E a primeira delas é a seguinte, Deus sabe de tudo o que vai acontecer. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe exatamente o que vai acontecer daqui a algumas horas, um dia, um mês, um ano, Ele sabe de todas as coisas. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Veja, Deus não é limitado em relação ao tempo. A perspectiva da visão de Deus em relação à nossa vida é completamente diferente. A própria palavra de Deus nos diz, os meus planos não são os vossos planos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu é a que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Veja, Deus tem um olhar para a nossa vida completamente diferente daquilo que nós imaginamos. Olha o que diz também o salmista no Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Davi diz aqui, olha, todos os meus dias foram determinados, foram escritos. O que Deus quer dizer com isso? Quer dizer que eu não preciso me preocupar com nada porque o meu futuro, a minha vida já está tudo escrito? Não é nada disso. O que Deus está dizendo aqui para mim e para você é que Deus tem planos. Ele tem planos para mim e para você. E significa que diante da nossa vida que a gente tem, Deus tem um sonho para nós. Deus tem um propósito para a nossa vida desde o nosso nascimento. Mas cabe a mim e a você escolhermos seguir esses planos ou não. Essa é uma decisão nossa. Mas saiba, Deus tem um sonho. E o sonho de Deus é infinitamente melhor do que os nossos, infinitamente mais prazeroso e alegre, mais feliz do que os nossos sonhos. Deus, Ele conhece o nosso futuro, mas Ele nunca vai se interferir em nossa vida sem que a gente peça. Deus nunca vai se intrometer em nossos planos, em nossas decisões, sem que a gente peça a Ele. Por isso, amigo, a melhor decisão que você tem que tomar hoje é deixar que Deus reja os teus caminhos. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Se você permitir que Ele mostre a você, Ele vai te mostrar. o segundo fato irrefutável da Palavra de Deus é que Ele tem um plano para o seu futuro. Veja, Deus não só conhece o nosso futuro, mas Ele tem um plano para o nosso futuro, um plano para cada um de nós, individual. E veja o que diz em Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja, algumas palavras, planos, prosperar, futuro. Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Aparentemente, Deus se preocupa muito com o nosso futuro. Veja, Deus coloca muito mais esforço em relação ao nosso futuro do que nós mesmos. Ele está muito mais preocupado com o nosso futuro do que nós mesmos estamos. Sabe por quê? Porque Ele sabe exatamente aonde vai dar os caminhos que nós estamos escolhendo. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então veja, se nós agora não sabemos que Deus tem planos para nós, por que a gente então não consulta a Deus? Por que a gente não pede orientação de Deus em relação àquilo que Ele deseja para a nossa vida? Quais são os seus planos? Veja o que diz em Jeremias 33, verso 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe, Deus pode mostrar aquilo que você não conhece, mas não se engane, Ele não vai mostrar tudo aquilo, porque você não está preparado, obviamente, para receber todas as informações, mas Ele vai mostrar aquilo que você precisa para o agora, para esse momento. Eu tenho certeza que um pouco daquilo que Deus irá revelar para a sua vida irá mudar um pouco os seus pensamentos e, quem sabe, até mesmo a sua forma de agir. Eu não sei se você já parou para pensar, mas muitas vezes nós deixamos de ter uma vida melhor, quem sabe, uma vida completamente diferente daquela que você vive hoje, se tão simplesmente nós consultássemos a Deus, se nós soubéssemos daqueles planos que Ele tem para nós. E só há uma forma de saber, amigo e amiga, quais são os planos que Deus tem para você. é conversando com Deus, é buscando a Deus em oração, é estudando a Sua Palavra, Deus irá revelar para você quais são os planos dEle para a sua vida a partir do momento que você se achegar a Ele. Porque muitas vezes nós perdemos essas oportunidades porque queremos que os nossos planos, eles aconteçam do jeito que a gente quer. A gente faz as nossas próprias escolhas, a gente quer seguir o melhor caminho que a gente acha ser o melhor, a gente quer tomar conta da nossa vida, tomar as rédeas da nossa vida do jeito que a gente quer. não é assim, amigo. É óbvio que você tem essa liberdade e certamente você terá consequências das suas atitudes, mas não seria melhor escolher então vivenciar um pouquinho o plano que Deus tem para a sua vida? O terceiro fato mencionado na Bíblia em relação ao futuro é que Deus sempre estará ao seu lado não importa o que aconteça. Veja o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Sabe, nenhum de nós sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a uns dias, uma semana, um mês, mas isso não importa, porque Deus está mostrando para mim e para você através da sua palavra que Ele estará conosco independente do que aconteça. Isso me faz lembrar muito a história dos três amigos de Daniel, Sadraque e Mesaque de Daniel. Você conhece a história? Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente por Nabucodonosor, simplesmente porque eles escolheram não adorar alguém. E Deus poderia, naquele momento, olhando para a fé e para a confiança daqueles meninos, quem sabe, livrar-os daquele momento, livrar eles daquele problema, mas Deus não fez isso, porque, na verdade, Deus queria que eles entendessem que há um plano muito maior para nós e para a nossa vida. Deus estava com eles no meio do fogo. Deus apareceu ali, ou melhor, Cristo estava com aqueles rapazes no meio daquele fogo. Ele andou com aqueles rapazes e o próprio Nabucodonosor percebeu isso, ele viu o próprio Jesus andando com aqueles rapazes no meio do fogo. Sabe o que isso significa mesmo? Que Deus, quem sabe, Ele não irá fazer nenhum milagre em relação a tudo o que está acontecendo na sua vida para te livrar de maiores problemas. Não, Ele está prometendo andar com você em meio à luta e à dificuldade. Ele prometeu estar com você em cada momento da sua vida. Ele não vai te abandonar. Veja, essa é uma promessa maravilhosa, porque mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é conosco, Ele estará ao nosso lado e quem sabe até em algum momento de dificuldade, Ele é capaz de nos carregar em seus próprios ombros. Essa é uma promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida hoje. Veja também o que está escrito no livro de Isaías 43, versos 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te suprimedirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu Egito por teu resgate, e Etiópia e Cebá por ti. Quem sabe nesse momento eu possa estar falando para alguém que está aflito, com o coração aflito em relação ao que vai acontecer daqui a pouco. Porque veja, nós não sabemos quais serão os precedentes desta crise. Será verá desemprego, se passaremos dificuldade financeira, se teremos algum ente querido, alguma enfermidade. Amigo, Deus está dizendo para mim e para você nesse momento que nós passaremos por essa luta e Deus será convosco. Ele nos fortalecerá, Ele nos ajudará, Ele nos encherá de esperança em nosso coração e Ele cuidará de nós. Por isso, amigo, esses são os três fatos irrefutáveis em relação ao futuro que a Bíblia nos apresenta. Veja, Deus sabe o que vai acontecer, Ele tem planos para cada um de nós e Ele nunca nos abençará. Agora, qual será a minha e a sua atitude em relação a isso? Veja, eu queria que você tomasse hoje algumas decisões e eu queria apresentar a você nesse momento quatro decisões que você pode tomar na sua vida hoje em relação ao futuro. A primeira delas é entregue o controle da sua vida nas mãos de Deus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã e por isso, a cada dia que você acordar, você vai ter que tomar uma decisão. Quem vai controlar o seu dia? É você ou é Deus? Quem estará com as rédeas na mão da sua vida? É você ou é Deus? Você tem que tomar uma decisão. Você tem que permitir que Deus tome as rédeas da sua vida para que Ele possa te ajudar a passar por essas lutas e dificuldades. O grande problema é que a gente quer tomar as rédeas da nossa vida e seguir o curso da nossa vida conforme a nossa vontade. A gente quer seguir o nosso coração, a gente quer realizar os nossos planos e com isso, a gente não deixa Deus controlar a nossa vida ou permite que Ele nos conduza nesses caminhos. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura de Salmo 46,10. Aquetaivos e sabéis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquetaivos e sabéis que eu sou Deus. Veja, a palavra Aquetaivos no original hebraico significa acalmar-se ou quem sabe insultar-se. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para nós e para você, amigo, solte, deixe que eu conduza a sua vida, solte as rédeas, permita-me que eu te ajude a conduzir a sua vida. É exatamente isso que Deus está querendo dizer nessas palavras. Veja, amigos, quando nós passamos dificuldades e quando essas dificuldades fogem ao nosso controle, nós só temos duas reações. Ou a gente se agarra com mais firmeza para tentar controlar com todas as nossas forças, ou a gente desanima e desiste. Deus quer ter uma oportunidade de te ajudar para que você não venha nem a ser um controlador e nem a venha a ser uma vítima ou ficar se vitimizando em relação ao seu futuro. Veja o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7 e 8. Sujeitados, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dode, limpai o coração. A segunda decisão que você tem que tomar essa noite é tomar uma atitude em relação à sua situação. E um exemplo que a gente tem na Palavra de Deus é justamente o que Paulo diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 11 ao 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sem estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que é mais interessante, amigos, é que quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava preso, ele estava preso em uma ilha, ele estava acorrentado a um soldado e o lugar onde ele estava é um lugar cheio de humildade, um lugar fétido, um lugar terrível e ali ele estava pronunciando essas palavras. Ou seja, Paulo, nesse momento de prisão, ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser morto, mas mesmo assim, Paulo está dizendo para nós, eu me adaptei a toda e a qualquer situação. Quando Paulo diz assim, ele aprendia a viver contente. Veja, o contentamento não é algo natural nosso, porque quando a gente passa por alguma dificuldade, a tendência que a gente tem é de reclamar, é de esbravejar. Veja, quando ele diz aprendi, porque o contentamento é um aprendizado, o contentamento é algo que a gente tem que aprender a vivenciar como cristãos e isso é algo para a nossa maturidade espiritual. Quando nós aprendemos a estar contentes em toda e qualquer situação, isso significa que nós estamos amadurecendo espiritualmente. E o terceiro ponto é, isso é possível pelas nossas próprias forças? Claro que não. Paulo mesmo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus que irá nos ajudar. Então veja, se eu tenho consciência de que eu preciso mudar a minha atitude diante de uma situação de crise, eu tenho que entender que eu tenho que aprender e esse aprender é uma decisão. Sim, eu quero aprender e quem vai me ajudar a crescer é Deus. É Ele quem vai me dar forças para aprender a viver em toda e qualquer situação. Você percebe? Por isso que a segunda decisão é ajustar a minha vida, a minha atitude àquilo que nós estamos enfrentando, àquilo que eu estou enfrentando. E quem vai me ajudar a enfrentar isso, quem vai mudar essa atitude em passar por essa dificuldade é o próprio Deus. É Ele quem vai me ajudar a enfrentar essa luta. Ele vai me ajudar e Ele vai ajudar você também. E sabe o que é mais interessante? a gente sempre quer saber o porquê que a gente passa por alguma dificuldade. Basta enfrentarmos alguma luta que a gente comece a perguntar para Deus, Senhor, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que nós estamos enfrentando essa crise? A bem da verdade é que Deus está nos testando, amigo. Sim, Ele está testando porque Ele precisa saber se nós estamos confiando nele. Ele precisa saber se nós estamos entendendo os seus planos. Ele precisa entender se a gente está se adaptando a realidades diferentes em nossa vida. A nossa vida nunca vai ser um constante. A gente nunca vai viver uma vida só de alegria, uma vida só de tristeza. Há altos e baixos. E na nossa vida, quando há altos e baixos, nós crescemos em cada momento da nossa vida. E Deus nos testa porque Ele quer saber se nós estamos aprendendo a nos adaptar a essa realidade. Você percebe quão importante é essa decisão em sua vida? Permita que Deus te ajude. Permita que Ele te ajude a mudar os seus pensamentos, as suas atitudes diante de problemas e dificuldades. A terceira decisão que nós temos que tomar essa noite é confiar os nossos planos nas mãos de Deus. Veja o que está escrito em Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te estribes por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus novos desíduos. Veja, descansar no Senhor não significa sentar e cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, não é isso. Descansar no Senhor significa confiar naquilo que Ele está fazendo, confiar nos seus planos, confiar naquilo que Deus poderá fazer por você, é isso. Veja, eu sei que você tem planos, mas também você tem problemas. E a grande questão é que os teus problemas mudam os teus planos. Cada um de nós, amigos, tem planos para a nossa vida. Nós temos sonhos, mas ao mesmo tempo nós temos problemas e a grande dificuldade é que muitos problemas que temos mudam os nossos planos e a situação que nós estamos vivendo hoje é uma prova disso. Eu tenho certeza que quando começou esse ano você teve, tem na verdade muitos planos para a sua vida e quem sabe algo inaspirado como esse está acontecendo e muitos dos seus planos já mudaram, estão mudando e ainda mudarão. Então você percebe? quando nós colocamos os nossos planos na mão de Deus, Deus tem o poder de reaver todas as coisas, Ele tem o poder de direcionar para o melhor caminho, nós não temos essa condição. Há muitas coisas que se passam em nossa cabeça e nós começamos a tomar decisões erradas e não é isso que Deus quer. E aí eu faço uma pergunta para você, quem foi que disse que você tem que carregar esses problemas sozinho? Quem foi que disse? Veja, Deus está sempre ao seu lado e Ele sempre espera uma oportunidade para poder te ajudar. A grande dificuldade é que a gente sempre quer carregar o nosso fardo sozinho e não é isso que Deus quer, Ele está sempre ao nosso lado esperando que a gente possa pedir a Ele, Senhor, por favor, me ajude, me ajude a carregar esse fardo, me ajude a encontrar uma saída, é exatamente isso que Ele espera, Ele espera que a gente peça a Ele, Deus nunca irá se imprometer na nossa vida assim que a gente peça a Ele. E a quarta decisão, que nós temos que tomar em nossa vida esta noite é que a gente tem que deixar o futuro nas mãos de Deus. Como eu disse, para vencer o medo, a angústia, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos deixar Deus no controle de toda a situação. A gente tem mania, né, de querer conduzir as coisas, mas Deus, Ele tem que estar à frente. A gente tem que permitir deixar Deus controlar as coisas, controlar o futuro. eu queria te convidar para que você pudesse ler comigo Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o Senhor em nossos caminhos significa permitir que Ele direcione todas as coisas. É uma demonstração de confiança em Deus, confiar de que Ele pode reger todas as coisas com a sua mão poderosa. Nós temos um outro texto também, está no livro de Salmo 37, verso 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Deus dará uma recompensa eterna para aqueles que seguirem as suas orientações. Mas Ele também prometeu que nos sustentaria mediante as lutas e dificuldades que enfrentaríamos. Sabe, amigo, Deus está dizendo para mim e para você esta noite, confie em mim. Permita que eu possa te ajudar. Creia que eu estou no controle de todas as coisas. É bem verdade que nós estamos rodeados de muitas incertezas, mas a certeza maior que Deus quer colocar em nosso coração é que nós podemos confiar nele e que o mais Ele fará. Por isso, amigos, essas são as quatro decisões que Deus está convidando você a tomar esta noite. Entregue o controle da sua vida nas mãos de Deus. Permita que a sua atitude se adapte à situação em que você está vivendo. Deus, Ele pode te ajudar em relação a isso. Confie os seus planos nas mãos de Deus e deixe o futuro para que Deus possa convencer. Se você tomar essas quatro decisões da sua vida hoje, eu tenho certeza que Deus, Ele terá liberdade de te mostrar uma vida muito melhor do que essa que você está vivendo hoje. quem sabe Ele te mostrará novos caminhos, novas oportunidades, mas você precisa primeiramente confiar. Só há dois caminhos que você pode seguir a partir de agora. Ou continuar confiando em você mesmo e quem sabe vivendo uma vida de ilusão, de ansiedade em relação ao futuro ou confiar nos planos de Deus. Em relação a isso, eu posso te dizer, Deus, Ele tem algo maravilhoso preparado para cada um de nós. Basta nós confiarmos. e que o Salmo 56, o verso 3, fique em seu coração. E me vim no temor, e eu te confiar, e te confiar. Qual será a sua decisão? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Boa noite e até mais. Amém.